Fala Filipe, Fala Filipe do canal, todos vocês, bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Rodrigo Galera, essa patrulha na cidade de Napa E o Sr. Rusno Não acredito que todo mundo tinha na rua, hein, galera Vai limpar a cidade, ó, mais um aqui, ó Engraçadinho, hum, é mostradinho, né Pra esquerda Não faço idade, hein Ó, que me disse meu salário Tem que olhar tudo Vou colocar ali, ó E aí 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 Tem que ver alguém, eu acho, hein Tô gostando aqui, sem sabiatura E aí 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 É difícil de achar a família, não é fácil para pegar o procurado. Eita, eita, eita. Eita, eita. Eita, 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 E então... Voltei lá no descarte lá, ó. Solvete é mais boa na delegibilidade, mas para correr isso é uma desgraça. Ela é pesada, né? Sem sucesso, galera. Sem sucesso, galera. Sem sucesso, galera. Tá bom, nem todo dia dá prisão, cara. Hoje eles venceram. Mas depois é nóis. Minha mãe, apartamentozinho. Fala, inscreva-se no canal, deixa aquele like, hein? Fui. Olha o cara ali, galera. Fui. Então é isso aí. Fui. Fui.